O Havaí mais uma vez com o Caio Paulista, já partiu, pôs na frente, partiu, Caio, pé esquerdo, bate pro gol. Jonathan de Calcaiar mais atrás, olha o Caio Paulista, já puxa a jogada lá pelo lado direito, vem o Havaí, tenta o cruzamento, faz o corte dentro da área, Caio Paulista bateu de pé esquerdo do Gatito, o rebote Caio Paulista, Joel Carlinho, Urso que perde a jogada. dispara o time do Havaí no campo de ataque, que se mandou pra jogar, na velocidade, chega a meio, Caio Paulista. Fica disputando a bola, brigando por ali, Caio Paulista, tirou, bateu no canto e a bola passou muito perto. A marca dos 42, recupera a posse de bola o Caio Paulista, pra cima dele o Reinaldo, Caio põe a bola pra esquerdo, o gol não pra gente. Fica disputando a bola, caio Paulista, joga na bola no meio, ele sabe, tira pelo alto betão, tentou pegar o rebote, o Caio Paulista, eu tapo a frente, Lucas Lima na marcação, pra alta. Vai tomar amarelo, Lucas Lima. Fica disputando a bola, caio Paulista, ganhou na boa, Caio Paulista, são dois contra um, Caio no mano a mano, ajeitou, botou na frente, bateu, fechado, tira na bola. Caio Paulista. A bola no campo de ataque, o Havaí, a bola chega no Caio Paulista, levou pro meio, vai arriscar o chute, rasteirinho, defendeu o Felipe A. O Caio dispara. E o Vitor, pro Maurício, invadiu a área, mandou lá pra dentro, a sobra do Caio Paulista na perna esquerda! Gol! É do Havaí! Caio Paulista, sozinho! Contra-ataque, tem contra-ataque. Se manda Caio, fez a finta, tentou trazer pro pé direito, levou no fundo, brecou pra canhotinha, que jogada do Caio, fez fila, vai pintar o golaço, segurou, condição legal, Caio bateu! Caio Paulista, sai ali o João Paulo, fez a finta, já saiu da marcação. Movimentação do Benítez Alonso, Série A e Série B. Caio, o tempo e o jogo, vai e volta. Caio Paulista! O goleiro acaba se destacando. Caio, vem pra entrada da grande área, faz o toque, é pro Jonathan, na jogada com o Rapinha, Jonathan acredita. Caio Paulista! Ainda Caio, passa, briga. Caio, passa, briga. Pedro Castro, do outro lado, com o bicho. Caio Paulista, sai ali o João Paulo, fez a finta, já saiu da marcação. Movimentação do Vinícius Araújo, todo recuado. Caio Paulista, recebe, dentro ali o Vinícius Araújo, falsa soprando da bola da Valência. Ele tem que voltar pra marcar. Caio Paulista, já cortou, fez o passe, faz um bom jogo, Caio Paulista, de primeira pro Jonathan, protege, bateu! O momento lá na direita, a chegada é boa do Havaí. O chupra, batendo a entrada na área, mas a mão direita, colocou na área, a Lamposta tirou, a sobra, a chance do chute, e pra bola! Aí vai aparecendo um pouco ali, mas pelo meio, frente do marcação, dupla, acabou sendo desalvado. E aí vai aparecendo um pouco ali, mas pelo meio, frente do chute, vai aparecendo um pouco ali, dentro do chute. E aí vai aparecendo um pouco ali, dentro do chute. Caio Paulista, vai aparecendo um pouco ali, dentro do chute. Caio Paulista, vai aparecendo um pouco ali, dentro do chute. Jonathan, tem mais um pouco ali, dentro do chute. Igor Verdandes, tem mais abertura, chega bem o Havaí, tentativa do cruzamento. A bola mais atrás, tudo o chute. Música Caio Paulista, acelera, ainda Caio, passa bonito, pedalou, bom toque pro Jonathan. Perdeu o Ano, Caio. A André acabou não dando sequência ao lance. Caio. Música Olha o Caio Paulista, que liso que é o Caio Paulista. Música Alta, é o último cartão amarelo do jogo. Música Recebe o Caio Paulista, vai na velocidade, tentando levar pra dentro da área. Conseguiu, olha o Caio Paulista, cara a cara, bateu em cima do Diogo Silva. Música Enquanto o Havaí tenta chegar ao terceiro gol. Grande jogada. Pesou o passe ali, botou, perna à direita. Música 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 Campeonato, Caio ganhando o Rafinha. Caio, cruzou por baixo. Música Caio Paulista, já criou o lance do pente. Olha o Caio, tá dentro da grande área. Pé ganhou, tá, bumba! Estourou no Léo. Música Música Tá aí o Caio, tentando buscar a linha de fundo aqui. Evitou a marcação, ganhou bem o lance, puxou pra perna esquerda. Vem a partida. Música 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 Música